Quem doa sangue, doa esperança Recebe sorrisos, alegria e confiança Quem já doou, sabe o bem que faz O coração se alegra pra doar mais Doe sangue, regularmente Não importa o tipo que você pertence Seja A, B, O ou A, B Tem sempre alguém esperando você Doe sangue, regularmente Não importa o tipo que você pertence Seja A, B, O ou A, B Tem sempre alguém